Que menino, Macão! Vamos ver o peixe do Manoel, velho! Vem aqui, bicho! Olha o peixe do Manoel! O malandro, velho! Pega meu alicate! Pega meu alicate! Nossa Senhora, velho! Cadê seu alicate? Traz pra cá, traz pra cá! Pega o alicate! Não, não, não! Esse é o esse! Esse é o esse! Malandro! Maluco, velho! Que peixe é esse aqui, velho? Não susto ele não, deixa de cansar! É uma cabeçuda! Puta que marinho! O que eu falei pra você? Velho, traz pra cá! Caralho! Calma! Falei pra você que a massa de batata é batata? É batata, hein, velho! Olha o tamanho da mandioca! Nossa, velho! Deixa ela cansar! Pega aí com o sapicó mesmo, tá pra pegar! Cara, tá faltando uma boia! Só pega ela por trás, não pega pela linha, senão se tora a linha! Deixa eu pegar ela pela boca! Não, não pega pela boca, não! Deixa o Manoel que sabe! Pela boca! Pela boca! Pela boca! Deixa ela brincar! Malandro! Olha o tamanho desse bicho! Olha o tamanho desse bicho! Escapa, escapou! O importante é... É que se forçar, é que ela escapa mesmo! Traz aqui pra gente... Calma! Calma que nós vamos tirar foto! Deixa a bichinha aqui! Deixa ela brincar, cansar! Ah, então vai aí! Eu vou apertar! Eu tô filmando! Eu tô filmando! Pera aí, Margar! É, como é que eu saia agora, né? Você não vai fechar pra pegar peixinho pequeno, não! Essa porca aí, esses peixinhos pequenininhos! Caramba, Manel! Olha o tamanho da boca, bicho! É! Tem que tirar logo, velho! Tem que tirar logo! Calma, calma! Senão é que ela escapa mesmo! Eu conheço! Eu conheço! O quê? A cabeçuda! A cabeçuda, cara! A cabeçuda, né, Bingo? Ainda vamos colocar água na caixa? E o... Você vai levar essa aí, né? Acho que não! Não? Eu tô tomando o máximo cuidado pra não judiar dela! Só pra fotografar e soltar! Bastante cuidado pra ela não machucar! Se ela cansar! Nossa, o tamanho, cara! É, dá uns 5 quilos! Ah, tem mais, hein? Aí tem uns 8! Não, talvez não! Você vai perder esse peixe! É, tia! Se eu puxar, eu... Deixa eu pegar ele por trás aqui, Manel! Se eu puxar, eu perco mesmo! Vocês não conhecem! Deixa eu pegar ele por trás! Relaxa que você não vai conseguir pegar por trás! Relaxa! É muito pequeno esse apical! Conheço o peixe! Se você não der tempo ao tempo aqui, ele vai embora! Ela cansar bastante! Ah, tem! Se não, ela... Pode ser puxar aqui, ela... Vai embora! Vai ficar um sábio, chiquinho! Põe devagarinho! Eu estou trazendo ela para um pouco para a beirada aqui, Manel! Mas, estou te falando! Se forçar, ela quebra, ela fila o nó e puxa e vai embora! Se é que vem, vai vir! Ela já cansou sozinha já lá embaixo! Não, mas se eu forçar, ela cai, ela sai! Se eu forçar, eu perco o peixe! Conheço! Conheço já faz tempo! Se tivesse um... Se tivesse um... 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 Esse aí, ó! Se for... Pega, pega o paçaguá! Ele é pequeno! A corda dele aqui é pequena! É! Ela vai entrar a sua cabeça! E aí, ó! Olha aí. Olha aí, cara. Aqui é um pé. Olha aí. Olha aí. Agora, hein? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tá brigando um pouco ainda. Malandro! Tirou! Aí tem uns oito quilos. Fácil, dez. Marcão! Vem cá, tira foto, Marcão! Vem cá, vem com alicate pra eu ligar pra você.